Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de 7 erros que os homens cometem na hora de conquistar uma mulher. Então, preste atenção até o final, porque talvez você pode estar cometendo um desses erros. Então, vamos lá. O primeiro erro aqui que eu quero passar pra você que me segue é ser simpático demais. Como assim, Cauê? Você já deve ter percebido que a maioria das mulheres não se sentem atraídas por caras bonzinhos demais, aqueles caras simpáticos que ficam no pé dela. Por que isso, Cauê? Porque as mulheres não agem pela lógica, elas agem pela emoção. Então, não adianta você ser bonzinho demais pra gerar atração nela. Falar, não, eu sou bonzinho, vou fazer tudo que ela quer, assim ela vai se sentir atraída por mim. Infelizmente, não é assim que funciona. As mulheres são atraídas pelo que ela quer, e não você ser bonzinho demais ali e vai fazer ela mudar isso. Então, esse é um erro que se você estiver cometendo, comece a mudar a partir de hoje. Ah, então tem que maltratar todo mundo e ser o bad boy lá? Não é isso. É você agir da mesma maneira como ela age com você. Se ela não fica babando no seu pé, não fica fazendo tudo que você quer, por que você tem que ir fazer isso? Você é inferior a ela? Não. Vocês estão num nível igual, então você tem que agir da maneira correta, pra só assim você gerar atração nela. Erro número 2, tentar fazer a mulher gostar de você. É isso mesmo. O que a maioria dos homens faz quando vê uma mulher bonita ali e quer chamar a atenção dela? Eles vão e tentam fazer ela gostar dele, falando demais, se mostrando, falando as coisas que ele tem, ou mudando o comportamento dele. Ele tá ali praticamente obrigando a mulher a gostar dele. Então, isso é um erro. Você não tem que obrigar ou fazer uma mulher gostar de você. Você tem que demonstrar que você é um cara de valor, um cara de respeito, automaticamente ela vai se sentir atraída por você. Lembre-se, nunca é possível mudar o pensamento de uma mulher. Se ela não se sentiu atraída por você, não tem como você mudar isso forçando a barra. Você tem que ser o mais natural possível e respeitar os seus limites. Então, você tem que pôr na cabeça. Você não tá passando por dificuldades porque você não consegue conquistar uma mulher. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que sempre reclamava da vida, reclamava das coisas, reclamava que não tinha uma coisa, que não tinha tal coisa. Uma pessoa igual a ele, só que não tinha quase nada que ele tinha, nunca reclamava, jamais falava mal da vida. E essa pessoa, ela consegue crescer, ela consegue desenvolver melhor. Quando você não reclama das coisas, você consegue obter resultados positivos. Então, nunca reclame se você não tem sapatos, porque você pode encontrar alguém que não tem nem pé. Erro número 3, esperar pela aprovação dela. Como assim, Cauê? É você ficar esperando pela permissão dela, ficar esperando ela sugerir alguma coisa, ficar esperando ela sugerir pra ir em algum lugar, pra ver algum filme. Jamais espere a aprovação dela. Você tem que tomar liderança. Você tem que sugerir coisas pra fazer. Você tem que sugerir, por exemplo, um restaurante, que tipo de comida você vai levar ela pra comer. Que tipo de lugar você vai levar ela pra passear. Então, você tem que tomar liderança. Não esperar a aprovação dela. Não esperar ela falar o que ela quer. Antigamente, eu achava que tinha que fazer tudo o que a mulher queria ali, esperar a mulher falar alguma coisa. Mas as mulheres gostam de liderança. Então, se você já tiver um lugar em mente pra você sair com ela, isso ela vai gostar bastante. Porque ela vai te enxergar como um líder, que já programou alguma coisa ali pra fazer com ela. Então, jamais espere a aprovação de uma mulher. Então, você tem que ir atrás pra você ser aprovado. Erro número 4. Falar o que você sente e se declarar pra mulher cedo demais. Se você conheceu a mulher ali e não tem nem uma semana, você já fala que tá apaixonado por ela. Evite isso. Isso é um grande erro. As mulheres bonitas, elas são abordadas muito mais vezes que os homens. Então, a mulher bonita, ela tá cansada de tomar cantadas prontas. Ela tá cansada dos homens elogiar ela. Então, ela já sabe que ela é bonita. Ela tem consciência disso. Então, não adianta a gente achar que vamos elogiar ela aí toda hora, ficar dando cantadas, falando que ela é bonita, que a gente vai surpreender ela. Não. Ela tá cansada disso. Ela já passa por isso todo dia. Então, você tem que ser diferente. Mostrar que você é um cara de valor, pra só assim ela te olhar diferente também. Erro número 5, pensar que é preciso ser bombado ou ter muito dinheiro pra conquistar uma mulher. Esse é um grande erro. É um dos maiores erros aí que os homens cometem. Ah, eu recebo muitos e-mails toda hora de pessoas falando Ah, Cauê, eu preciso ter um carro, eu preciso fazer uma academia pra ter um corpo legal pra conquistar uma mulher. Não. Eu conheço vários amigos meus que são feios, nem tem uma aparência legal, mas ele é confiante, ele demonstra respeito ali com a mulher. E a mulher acaba se sentindo atraída por esse tipo de homem. Então, não adianta você perder tempo ali na academia ou pra comprar um carro, sendo que você não sabe os princípios básicos da atração, não sabe como tratar uma mulher. E isso é o mais importante. Muitos homens me mandam e-mail achando que Ah, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um carro pra conquistar uma mulher. Não é assim que funciona. Porque se você perder muito tempo da sua vida focando em coisas materiais, em focando no seu corpo, você acaba perdendo o que tem de mais valor na sua vida, que é o seu caráter, o seu respeito pelas mulheres. Então, pense nisso também, que você vai poder mudar a sua vida com as mulheres se você não focar somente nessas coisas superficiais. Pode ver que tem muita mulher bonita aí com os caras feios no shopping ou na rua. Vai, vai, madrugada. Pode ver que tem muitas mulheres bonitas aí com os caras feios aí, andando na rua de mão dada. Você não entende o motivo. Por que isso? Então, é o que eu falo pra você. O cara, se ele tiver status, se ele saber como tratar uma mulher, dinheiro nem carro vão fazer a diferença. Então, pense nisso também. O erro número 6 aqui é ficar olhando pros lados quando você tá conversando com uma mulher. O olhar fixo quando você tá conversando com uma mulher demonstra que você é um homem de valor, demonstra que você é um homem confiante. Então, isso transmite segurança pra mulher. Se você tá conversando com uma mulher, fica olhando de um lado pro outro assim, demonstra que você tá inseguro e que você não tá confiante ali. Então, pense nisso também. Sempre mantenha um contato visual quando você tá conversando com uma mulher. Então, evite cometer esse sexto erro, que é não manter contato visual, beleza? Sétimo e último erro pra finalizar esse vídeo é ser tímido demais, ter medo de mulher. Isso é um erro. Você não precisa ter medo de mulher. Você não precisa ser tímido. Eu já falei aqui nos vídeos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos do canal, fique à vontade aí, assista e coloque em prática. Mulher é ser humano normal como nós. Então, a gente tem que conversar, tem que desenvolver, tem que manter uma conversa pra só assim a gente crescer como pessoa. Então, pense nisso também. Vença a sua timidez. Aqui no canal tem um vídeo com um exercício pra você perder a timidez. Então, convido você a conferir lá esse vídeo que tá bem legal pra você perder a sua timidez, que é um erro de muitos homens. Tem homem que acha que, ah, eu não preciso conversar com aquela mulher, eu tô bem assim, eu tô bem aqui no meu cantinho, eu não preciso disso. Isso é uma desculpa que ele usa pra não poder chegar pra conversar. Então, isso é um erro. Se você tá cometendo, evite isso também. Então, uma frase que eu quero deixar pra você aqui pra finalizar esse vídeo é A pessoa que tentou e não conseguiu é superior àquela pessoa que nem mesmo tentou. Fique com isso na cabeça. Espero você na semana que vem. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um abraço, até o próximo vídeo.